5 fatos sobre a raça Rottweiler Você sabe de onde vem os Rottweiler? Essa raça é original da Roma na Itália. A raça Rottweiler é bastante antiga. Em Roma, esse cão era usado como cão de guarda e em trabalhos com gado. Chegou a Alemanha levado pelos soldados romanos. Nesse país também desempenhava atividades à guarda do seu dono, além dos trabalhos como cão de tração, dada sua grande força e resistência. Devido à sua utilidade, tornou-se popular em todo o mundo ao decorrer do século XX. É uma raça descrita como de exemplares inteligentes, valentes e devotados. Fisicamente é um animal forte, de pelagem preta e curta. O Rottweiler é um cachorro extremamente saudável, mas suscetível a alguns problemas de saúde responsáveis por diminuir a sua expectativa de vida. A expectativa de vida média do Rottweiler fica entre 8 e 10 anos. Manter as vacinações, antipulgas e vermífugos em dia vão garantir uma vida muito mais saudável para esses grandões. O Rottweiler tem fama de bravo, mas o que poucos sabem é que ele é um excelente cão de companhia, muito amoroso e apegado à família. Cães dessa raça costumam apresentar duas personalidades opostas. Alguns são extremamente dóceis, no melhor estilo desengonçado de ser. Outros são mais sérios e centrados em cuidar de seus humanos e de seu território. Por ser um cachorro muito forte, tudo o que o Rottweiler faz acaba sendo exagerado. Por isso eles precisam de supervisão quando estiverem perto de crianças pequenas, apesar de se darem super bem com elas. Para garantir que seu amigo grandão seja calmo e gentil, a socialização deve começar quando ele ainda é um filhotinho. Filhotes de Rottweiler crescem rápido e ganham força cedo, por isso acostumá-los com crianças, outros animais e com a presença de estranhos é importante. Como são extremamente territorialistas e protetores com a família, a aproximação de qualquer pessoa ou animal diferente pode despertar um comportamento mais agressivo, por isso que o adestramento e a socialização são imprescindíveis desde cedo. Como se comporta um cachorro Rottweiler? Rottweiler. Conheça tudo sobre a raça de cachorro Dog Hero. Em casa, podem ser excelentes cães de guarda, companheiros e leais à família. Embora seja robusto e intimidador, o Rottweiler pode ser muito pacífico, carinhoso e brincalhão. Não raro, cães dessa raça pulam em seu colo para um abraço cheio de afeto, esquecendo-se de que não é um cachorro pequeno. Os Rottweilers precisam de orientação firme de uma pessoa que compreenda a psicologia e o comportamento canino. Portanto, ajuda a ser um dono de cães experiente com um bom histórico de criação. Antes de escolher um Rottweiler, seja sincero quanto às suas próprias habilidades. Tipos de Rottweiler. Existem dois tipos, Rottweiler alemão e o Rottweiler americano. Padrão alemão. Focinho mais bem desenvolvido. Maior robustez e força muscular. Menor velocidade. Não se corta o rabo. Padrão americano. Focinho menos largo e menos desenvolvido. Possui menos força. É mais ágil e veloz, com perfil mais atlético. Corta-se o rabo. No Brasil isso é proibido. Então agora você já sabe que só existem dois tipos desses animais. Rottweiler cabeça de touro existe? Não. Na verdade esse termo cabeça de touro é uma referência à linhagem alemã da raça, que tem uma cabeça mais larga e robusta do que a linhagem americana. Os interessados em adquirir um Rottweiler cabeça de touro, na verdade buscam um Rottweiler tradicional. Gostou do vídeo então deixa o like e até o próximo. E aí